A BR Foods tem uma indústria em Ponta Grossa e muitos funcionários da empresa trabalham como voluntários em projetos de responsabilidade social do grupo. Neste aqui, uma nutricionista dá informações detalhadas para merendeiras de escolas públicas sobre alimentação saudável, manipulação correta de alimentos e aproveitamento integral do que se prepara na cozinha, usando, por exemplo, cascas de banana ou melancia, sempre aproveitando o valor nutricional do que é servido para as crianças. Trazendo para elas todo o conhecimento de uma melhor forma de manipulação, a melhor forma de produção daquele alimento. A gente entende que muitas das crianças que vêm para a escola, muitas delas recebem somente uma alimentação por dia, que é a alimentação que elas recebem na escola. E o nosso objetivo é que essa alimentação seja cada vez melhor preparada e cada vez mais nutritiva, para que elas tenham também um melhor aproveitamento na escola, para que também tenham um melhor aproveitamento, ter uma vida saudável. Cerca de 150 merendeiras participaram do workshop. Achei bem proveitoso, né? A gente sempre tira experiências dessas coisas, né? A gente aprendeu, você tem coisas sobre o reaproveitamento ali dos alimentos, né? Coisas que a gente pode usar lá na escola também, né? Você acha que as crianças vão gostar? Ah, eu acredito que sim, né? É como eu falei, é tudo com jeitinho que você faz as coisas, né? Se fizer com amor, com certeza eles vão apreciar, né? A gente está aprendendo cada vez mais, a gente pode aplicar lá e ir aumentando o valor nutricional para eles, né? Crianças saudáveis, merendeira feliz. Com certeza.